Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Digital Defender. Já fiz a instalação breve deste antivírus, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Além desta aba principal, ele conta com a aba de escaneamento. De configurações e de uma conta. Para quem se interessar, existe uma versão paga deste software. Vamos atualizar a base de dados. Eu já andei verificando que ele, a princípio, não dispõe de RIPs e conta apenas com a proteção das assinaturas. Base de dados está atualizada. Digital Defender é de uma companhia fundada em 2008 com um escritório na Inglaterra. Então, é um software muito recente. Esta versão é grátis. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços pertencem ao Digital Defender. Um consumo de 127 MB de memória RAM, altíssimo, para um dispositivo único de segurança. Mesmo para uma suíte, seria alto demais. Separei aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao teste e ver como o Digital Defender se comporta. Este já foi detectado e foi colocado em quarentena. Esta é uma página falsa de escaneamento. De um RUG Software. Que não foi detectado pelo Digital Defender. Vou eliminar este processo para que possamos dar continuidade ao teste. Esse arquivo está com problemas. Este foi detectado como um trojã e foi colocado em quarentena. Aqui. Ele deve ser excluído. Este link está fora do ar. Este foi detectado e colocado em quarentena. Este é um alerta do firewall do Windows. Este foi detectado e colocado em quarentena. Este link está fora do ar. Este link eu acredito que seja de um falso antivírus. Não, um Trojan, que foi detectado e colocado em quarentena. Este é um falso antivírus. O Microsoft Security Essentials não é o Microsoft Security Essentials. Este é um falso alerta. Acredito que eu repeti o mesmo link. Desculpem. E este último também é um REC Software. E aqui não foi detectado pelo Digital Defender, como vocês podem ver aqui. Vou eliminar o processo. Bem, vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Digital Defender e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Digital Defender, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e retorno depois com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados nove objetos infectados. TrojanFakeAV, SpywarePasswords, TrojanFakeAlert e o TrojanAgent. Vamos remover todos estes agentes. Como haviam itens presentes na memória RAM, vou reinicializar o computador agora e retorno em seguida com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e também com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Digital Defender. Assim como outros antivírus recentes que já testei como o Zilia e o CMC antivírus, ele não obteve um bom resultado. Precisa melhorar em muitas coisas. A detecção de Trojans, implementar uma tecnologia de HIPs, detector de comportamento, mas principalmente reduzir o consumo de memória RAM. É inaceitável um consumo acima de 100 MB para um antivírus. Mas é um software em começo de carreira. Então temos de acreditar que ele virá a ser ainda um ótimo produto no futuro. Não o recomendo por agora, mas quem sabe no futuro. Bem, era isso por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Meu Twitter é victorh2007 Até a próxima!